E com a pauta bem extensa, os vereadores tiveram muito o que discutir nos projetos e requerimentos na primeira sessão ordinária de março. Nas indicações, uma lista de 79 pedidos foram encaminhados ao Executivo. Entre os principais e mais solicitados, o recapeamento asfáltico, calçamento poliédrico, instalação de redutor de velocidade, sinalizações, limpeza em terrenos, colocação de bancos em pontos de ônibus e ainda instalação de rede de esgoto para algumas regiões. Na ordem do dia, destaque para a segunda discussão e votação do projeto de emenda à lei orgânica que determina que a sessão de bens imóveis do município seja precedida de autorização legislativa. E esse projeto aqui, que altera a lei orgânica, que revigora a lei anterior de autoria do nosso companheiro vereador Hermógenes, homogêneo, ele revigora e o que nós estamos fazendo aqui agora para os senhores entenderem é a segunda votação. Já teve uma votação na última sessão do mês de fevereiro e tem que ter um espaçamento, um estertício de uma sessão para outra de 10 dias e os 10 dias está caindo nessa sessão. Então, o que está acontecendo agora? Mantendo-se o resultado da primeira votação, foi aprovada a primeira votação e agora vai para, caso manter o resultado da primeira votação, vai para o Executivo, para a sanção e daí segue o trâmite normal, daquela situação dos terrenos que os senhores e que a comunidade, a comunidade está aguardando com ansiedade. Na palavra livre, apenas o vereador Coquinho pôde fazer suas colocações. Devido ao tempo regimental ter se encerrado, os demais vereadores inscritos ficaram para a próxima sessão do mês.